Encontrei a luz, lancei o olhar No espelho que espicaçou Minhas olheiras tontas, rasuradas de mar Caí no abismo e aprendi a levitar Sedas e véu sob uma lua de fel Sobre o altar o desprazer Trêmula noiva, assim o quê? Deixei meu rosto exposto ali em tuas mãos A me afagar, avesso de uma flor Os versos insensatos a me anavalhar Da tua cruz queria me despregar Pinhas e pedras, prantos por onde andei E rindo o sanjo da Estadeu Disse nem tudo se perdeu Estanquei o veneno, antídoto ameno É o tempo a passar sereno em meu cais Belas de quereres e prazeres Egui nos batéis que ardiam Um olhar a de valer Na clave solar da noite Um grandolinho veio luzir os bemóis A desanoviar Meu coração costurado com linhas do não Sim, e entre pente, vis e oitiz Senti nos lábios outros aninhos Arde estão sem razão É a paixão Novamente a me espreitar Me roubar Belas de quereres e prazeres Egui nos batéis que ardiam Um olhar a de valer Na clave solar da noite Um grandolinho veio luzir os bemóis A desanoviar Meu coração costurado com linhas do não Sim, e entre pente, vis e oitiz Senti nos lábios outros aninhos Arde estão sem razão É a paixão novamente a me espreitar Me roubar Encontra a luz com seu olhar É a paixão É a paixão É a paixão É a paixão É a paixão